Estamos hoje aqui no Tiro de Guerra para algumas orientações para os cidadãos da classe de 98 que tem aí o seu dever para cumprir com o Exército Brasileiro. Converso com o subtenente Henrique. Henrique, quais são as principais orientações desses cidadãos que vão ter aí a honra de estar no Exército Brasileiro? Bem, aqui em Campo Morão nós temos aí o pessoal da classe de 1998, só para a gente esclarecer, é o pessoal nascido no ano de 1998, que estão aí concorrendo a serem selecionados para servir ao Tiro de Guerra. Então as orientações são as seguintes, no período de 2 a 13 de janeiro, ocorre o processo que a gente chama de tomar conhecimento da distribuição. Então aqui em Campo Morão nós temos cerca de 400 jovens que foram alistados, passaram pela seleção geral e vão ter que acessar o sistema com a senha que eles receberam durante a seleção geral para tomar conhecimento da data que eles devem comparecer. A data vai ser entre 2 e 3 de janeiro, uma data, um dia desse que esteja compreendido nesse período que eles vão ter que vir aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nesse período vai comparecer cerca de 400 jovens, aí o jovem vai chegar aqui e ele vai só tomar conhecimento. Ah, eu fui distribuído ou eu fui dispensado. Os que foram dispensados, já é o último contato que eles vão ter com o Tiro de Guerra. Os que foram distribuídos, eles vão receber orientações para que retornar no período de 13 a 27 de fevereiro para o processo que nós chamamos de seleção complementar. Essa seleção serão quantos? Bem, na seleção complementar nós ficamos com o dobro da necessidade que o Tiro de Guerra precisa. Então, o Tiro de Guerra matricula anualmente 100 atiradores. Então, nós ficamos com 200 para fazer a seleção complementar. Então, desses 200, nós selecionamos os 100 que vão ficar e os outros 100, ali no final do processo, lá para o dia 27 de fevereiro, eles são dispensados também do serviço militar. Frisando que tem que tomar muito cuidado com essas datas. Sim, tem que tomar muito cuidado para não perder a data, pois se o cidadão deixar de comparecer, ele pode incorrer na situação de refratário, que aí ele fica em débito com o serviço militar. E isso acaba fechando algumas portas e acaba tendo alguns transtornos? Ah, certamente. O cidadão, em débito com o serviço militar, ele vai ter as portas fechadas, infelizmente. Porque a lei do serviço militar é uma lei que obriga o cidadão, no período de 19 anos, entre 18 e 19 anos, em servir ao Exército. Só que, claro que o Exército não fica com todos. Então, aqueles que são dispensados e passam por todos os processos, ficam em dia. Aqueles que têm que servir, tem que servir o Exército, aí tem que servir sim. Aí também espera o seu período de 10 meses lá, que é o período, geralmente, que é o serviço militar obrigatório, e após isso, fica em dia com o serviço militar. Muito bem, então. Está aí o recado para você que fez o alistamento militar. Preste bem atenção nessa situação aí das datas para a sua apresentação, para que você não possa ter outros transtornos.